Fala pessoal, eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é um tema que todo mundo está pedindo, né pessoal? Vocês pedem, eu sempre vou fazer o que vocês pedem. O tema é, pensa alguém e receba um recado para o amor do universo, gente. Você vai pensar na pessoa e com isso você vai ter um recado para a sua área amorosa, tá? Tá? Mentaliza a pessoa aí e vamos descobrir qual é o seu recadinho. Pensa na pessoa para você receber o recado para a sua vida amorosa esta semana, gente. Muito legal esse tema, né? Tem gente que está adorando os temas aí, está colocando aí no comentário, que está maravilhoso. Então, gratidão total aí. Pense na pessoa e receba o recado da espiritualidade. Você vai pensar na pessoa e vai receber o recadinho da espiritualidade, tá bom? Lembrando a vocês, deixem no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando. Se você quer que o nosso canal tenha live, entendeu? Coloca aí no canal. Igor, eu quero que o canal tenha live. Eu moro em tal lugar. É assim, gente. Você participa do canal, interage com o canal. E o canal fica trazendo mais temas para vocês. Então, quem ganha, na verdade, são vocês, tá bom? Então, por isso que eu sempre sou repetitivo e falo e peço mesmo. Porque quando o canal cresce, quem ganha somos todos nós, tá bom? Olha, e está rolando uma promoção. Quem mais compartilhar o canal, quem mais indicar o canal, as duas pessoas que mais fizerem isso, vão concorrer, presta atenção, a uma consulta no final do mês, tá bom? Compartilhou. Veio os seguidores. Você está participando todo dia do canal, está deixando seu comentário. Vou pegar a pessoa que mais interage com o canal, as duas pessoas que mais interagem, e vou promover o sorteio entre elas duas, tá bom? Para dar uma consulta. Bom, montinhos estão feitos. O tema está no ar. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir. Pense em alguém e receba um recado para a amorosa. Um recado do universo, pessoal. Montinho 3, a pedrinha verde. Montinho 2, a pedrinha marrom. Montinho 1, a pedrinha preta. Vamos lá, para o vídeo não ficar comprido. Afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha preta. Recado. Pense em alguém e tenha um recado para essa semana na área amorosa para você. Pensou na pessoa aí? Vamos descobrir qual é o recado do universo em relação a essa pessoa para você, tá bom? É simples. Você só tem que pensar na pessoa. Pensou, vai ser respondida. Ou respondida. Vamos lá? Olha, para você que fez a opção aqui número 1, o que o universo quer te falar essa semana em relação a essa pessoa que você acabou de pensar? Essa pessoa é uma pessoa que, como eu posso te falar, essa pessoa tem muito desejo por você, só que aconteceu alguma coisa inesperada entre vocês, certo? Eu vejo que, como posso te falar, alguma coisa aconteceu que abalou um pouco vocês, tá? A pessoa tem muito desejo por você, não pense que ela não gosta de você que ela gosta. Mas depois desse acontecido, eu vejo que essa pessoa está sentindo que está carregando um fardo muito grande. Ela está sentindo que o caminho dela está cheio de espinhos. Ela pode ser uma pessoa também um pouco imatura, gente. Uma pessoa que age sem pensar, entendeu? Mas eu vejo aqui uma notícia inesperada que abalou vocês. E aqui, o que que pede? Essa semana, essa pessoa vai vir com mais leveza. Ela vai levar as coisas com mais alegrias. Ela vai querer te mandar mensagem. Ela vai ser movida pelo desejo e vai agir com rapidez para tentar consertar alguma coisa que aconteceu aí, tá bom? Eu vejo essa pessoa vibrando muito no racional. Por que ela vai tentar corrigir as coisas? Porque a verdade veio à luz. Ela está com mais clareza. Ela parou para pensar. E quando ela parar para pensar, como ela parou para pensar, ela vai tentar consertar as coisas, tá? Eu vejo aqui um novo início, um reinício para vocês, tá, gente? Eu vejo essa pessoa mais esperta, essa pessoa querendo um relacionamento mais sério e querendo ter momentos mais positivos com você, tá bom? E ela está planejando, como eu falei, uma forma de corrigir algum tipo de erro que aconteceu entre vocês aí, tá? Essa pessoa, essa pessoa, essa semana, ela é uma pessoa que vai agir, ela vai se movimentar, tá? Eu vejo que ela não consegue esquecer você, você mexe muito com ela e ela deve estar passando por algum tipo de dificuldade. Por isso que ela acabou errando com você também, tá? Mas eu vejo aqui que ela realmente, ela vai tentar corrigir as coisas essa semana. Repetindo para você, essa pessoa vai te mandar uma mensagem, ela não perdeu o fogo nem a paixão por você. Ela vai, ela está mais compreensiva e ela vai chegar até você de uma forma melhor, tá? Ela vai te abordar de uma forma melhor porque tem apego a você. Ela ficou paradinha lá para poder pensar, pensar bastante no acontecido, para ela poder achar o momento certo para agir e para agir com sabedoria. Ela vai se movimentar com segurança para corrigir o que aconteceu aí para a maioria das pessoas, tá bom? Tem amor aqui, tá, pessoal? Tem amor, tem paixão. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom, pessoal? Deixe no comentário o país, o estado e a cidade que você está falando, tá, pessoal? É muito importante. E diga também se você quer que o nosso canal tenha live. Poucas pessoas estão participando. Vamos lá? Pensa na pessoa e vamos descobrir aqui, manda a sua energia para cá. Vamos descobrir. Pense em alguém e receba a mensagem do universo da pessoa que você está pensando, tá? Pensou na pessoinha, vai receber a mensagem dela aqui, tá bom? Para você que escolheu aqui a opção número 2. Esta semana, essa pessoa que você pensou, como ela vai agir em relação a você? Olha, é uma pessoa que vai haver movimentação dela. Ficou muito tempo parada, mas agora ela vai se movimentar, tá bom? Ela está te vigiando bastante, tá? E eu vejo ela mandando uma mensagem para você, tá? Presta bem atenção. Esta pessoa está totalmente equilibrada. Provavelmente, para muitos aqui, se trata de um relacionamento kármico, tá bom? Esta pessoa está mais responsável e vai tomar algum tipo de decisão inteligente. Esta pessoa sente muita saudade de você. Para muitos aqui, esta pessoa vai querer um recomeço. Eu vejo aqui a espiritualidade ajudando. Esta pessoa fez uma limpeza, entendeu? Onde tirou tudo o que incomodava ela. Realmente, a mente dela é outra, tá bom? E eu vejo, eu vejo que ela tem sentimento por você e muita saudade. Essa pessoa, eu vejo aqui que essa pessoa vai propor para você algum tipo de relacionamento, algum tipo de... Ela vai te propor alguma coisa para vocês saírem, se encontrarem, porque tem muito desejo aqui. Essa pessoa se encontra longe de você, mas ela está vindo até você, ofertando amor, se comunicando, trazendo uma notícia importante de uma decisão que ela tenha tomado. Uma decisão que vai trazer mudanças, tá? Entre vocês dois aí. Vai ser uma coisa que você vai gostar bastante e ela já está planejando agir, gente. Não demora, não demora. Eu vejo que você vai ter uma vitória parcial sobre essa situação aí. Essa pessoa é uma pessoa que, como eu posso falar para você aqui, ela passou por alguns momentos difíceis, mas teve paciência para poder superá-los, tá? Por isso que ela está voltando para você agora de uma forma melhor, tá, gente? Ela está totalmente equilibrada para poder trazer para você uma estrutura. Ou seja, ela está de bem com ela mesma e agora ela está preparada para te dar a atenção que você merece. Ela soube esperar, teve paciência e agora sim. Ela está mais flexível. Aqui se trata de um relacionamento kármico mesmo, tá, pessoal? Ela está melhor, está no momento bom, no momento positivo, onde ela vai trazer harmonia para você. Então, ela estava parada e que ela estava resolvendo as coisas dela, entendeu, pessoal? Não era nada com você. Bom, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Chama no WhatsApp aí, pessoal. Opção 3. Pense alguém e receba mensagem do universo para a sua área amorosa. Porque sem amor não somos nada. Vamos lá? Presta atenção. Vamos descobrir juntinhos aqui. Aqui tem gente fazendo magia para essa pessoa, né? Eita, eita, eita. Vamos lá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui. Pense alguém e receba mensagem do universo. Você quer receber a mensagem dessa pessoa, correto? Como essa pessoa está em relação a você? Essa pessoa está em um processo de mudança, gente. Aqui a pessoa está em evolução. Você, por alguma coisa, algum motivo, você não sai da cabeça dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa com você na mente. Aqui eu vejo uma... Eu estou ouvindo aqui os meus guias. Eles estão falando que a maioria das pessoas aqui estão manipulando algum tipo de energia para perturbar essa pessoa mesmo. Essa pessoa está com muito desejo, desejo por você, quer ter um encontro íntimo, vai ter um encontro íntimo rápido, não vai demorar. Essa pessoa não tira você da mente. Está virando quase uma obsessão, tá? Parece que essa pessoa terminou com você, você afastou e você foi fazer as suas coisinhas, né? Porque essa pessoa está perturbada, está triste, está mal e ela vai voltar para você porque não consegue. Quem fez trabalho espiritual e está funcionando, porque essa pessoa está perturbada e ela está com necessidade de mudança. Qual é a mudança? A mudança, vocês estão separados, a mudança é voltar para você correndo, porque essa pessoa realmente está mal mesmo, tá? A mente dela está perturbada. Só tem você na mente dela. E eu vejo que você vai ser bem favorecida nesse aí, porque essa pessoa está, sim, voltando para a tua vida. Essa pessoa é uma pessoa que, no momento, ela sabe que vai ter que se fazer uma escolha mas aqui a escolha já está feita. A escolha é você e ela vai se envolver emocionalmente com você, tá? Pode esperar aí e essa pessoa volta determinada a ficar com você. Longe de você, essa pessoa não estava bem. Como eu falei, ela estava perturbada, estava com total arrependimento, tá? Com a possível separação que vocês tiveram. Agora eu vejo o equilíbrio retornando à vida de vocês aí. Possibilidade de acertar as coisas, uma segunda chance. E vocês realmente tendo um relacionamento aí com a carta 10 de copas no final. Vocês sendo felizes no amor com essa pessoa aqui. Parabéns aí, feiticeira de plantão. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Não fique triste. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.